Fala, povão! Muito bem! Vamos continuar o nosso gameplay de Seiran Kagura. Eu só tô checando aqui no primeiro monitor, o monitor principal grande meu, que é minha TVzona, né? 47. Tá véia já, né? TV de véia de 2015, mas ainda segura. Tô vendo que você tá gravando direitinho, porque eu tô deixando o OBS aqui em cima do jogo. Esse jogo não é daqueles que minimiza quando você vai colocar ele em segundo plano, né? Só que você não controla. Então, beleza. Vamos para... Cara, eu não sei realmente se esse aqui é o último capítulo da história principal. Olha, eu não fiz nenhuma jogada de preparação. Ah, tá, mas eu acho que a batada de chefe vai ser no 14º capítulo, né? Nós vamos jogar só 3 aqui, vai ficar faltando 2. Então, beleza. Vamos lá, nível de dificuldade 2 estrelas. É o capítulo 10 agora. Aí vamos fazer o 11 e o 12. Próximo vídeo, eu acho que vou ter que dar uma opada, né? E também vou ter que fazer uma jogada de preparação. Então, vamos lá. Será que nós vamos ter que salvar... Salvar a Kagura criança? Ou nós vamos... Ou ela vai voltar pra forma verdadeira dela? Eu realmente não faço nem ideia. Será que nós vamos escolher as líderes pra... Pra jogar? Será que vai ser esse grupo? Estranho. Eu achei que realmente nós íamos jogar com aquelas garotas lá, discípulos da vovó, mas... Nós acabamos jogando com todos os grupos, né? Não 100% livre pra escolher, mas... Todos os grupos participaram, praticamente. Provavelmente vai ter uma delas aí pra escolher, né? E aí Ah! Ah! Então, eu tenho que pedir! Que duem que você seja em uma vez! Eu não sei se torna muito a perder! Então, eu vou te dar a pena? Sim, sim, eu sou! Se você for uma vez que você ganasse, eu gostaria de me dar a favor. Asuka! O que é agora? Não vou esquecer de me esquecer, mas eu não vou ganhar! Tem alguém com metralhadora? Não! Então vamos colocar a metranca na mão da Asuka. Ela está upada? Que leve que ela está 2? Dá para a gente dar uma upada? Dá, dá! Muito bem! Muito bem! Level 3 aqui só para garantir! A arma até mudou de forma, isso que é legal! Vamos lá! Já vou deixar... Eu sei que muitos de vocês acompanham o canal pela comunidade, né? Mas o... Eu baixei a versão do Final Fantasy XV que tem a última DLC que estava faltando. Só que cara, a versão que eu baixei está alterada e colocaram os modelos do Final Fantasy XV Pocket no 15 normal. Então está lá aquele cenário com gráfico HD, tudo bem feitinho. Tá, vocês vão para onde? As inimigas estão espalhadas. E os personagens devem ser o Pocket andando pelo cenário, cara. Então ficou horrível! Os NPCs foram substituídos por Cactus, então nem vou jogar aquela versão. Mas já digo uma coisa para vocês. Eu vou aguardar aquela versão ali do Final Fantasy XV. E no futuro nós vamos fazer o Final Fantasy XV e... Pocket HD versão. Vai ter! Agora que eu tenho aquela... Aquela aberração ali, eu vou botar aquela aberração para trabalhar. Só que vai ser no futuro, né? Nós vamos repetir o gameplay. Jogando com a versão Pocket no cenário HD. Cara, jogar com os personagens Pocket na versão HD... Seria... Seria perfeito para fazer a versão do Switch, cara. Por que não fizeram isso? A versão HD do Final Fantasy XV... É o mesmo jogo... Só que com... Só que com... Toda a qualidade gráfica diminuída. E os personagens substituídos pelas versões Pocket. Não sei por que não fizeram isso. Mas... Derrotaram alguém do meu grupo? Derrotei um ali. Rápido, rápido, rápido. Qual é o seu valor? Eu não sei. Eu não sei. Já fazia tempo que a gente não fazia essa finalização, né? Riu e Homura. Eu tenho que mudar o detalhe. Muito bem. Ah! Só para deixar avisado também para quem está assistindo... O vídeo anterior a esse aqui... Hoje, durante a madrugada de domingo... Vamos dizer... Madrugada de segunda-feira que eu estou gravando para vocês... É... A parte anterior foi aprovada pelo YouTube... Como não tendo nada de errado, não tem? Então... É... Quem quiser dar uma reassistida na parte anterior... Para dar uma ajudinha no canal, fica à vontade. Vou finalizar aqui a Mirai... Antes que a gente perca o bônus. Ela está de costas, não tem onde atirar. Muito bem. Cuidado! 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 Tá! Eu tinha que salvar a minha companheira aqui, né? Onde ela caiu? Cuidado! 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 Eu errei tudo, porque eu tive que controlar o analógico direito para a mão esquerda! Cuidado! Caramba, alguém me acertou muito! muito. Mas ao mesmo tempo parece que não causou muito dano. Ah, era a última? Beleza. Rapaz, você entra numa luta de pistolas de água e destrói até a sua calça jeans com jatos de água. Na vida real eu não preciso nem falar que essa pressão de água aí não ia rasgar só sua calça não, ia arrancar só a pele, ia arrancar seu couro. A não ser que seja arminhas de água com água fervente, que aí não ia rasgar a roupa, mas ia arrancar seu couro de um jeito ou de outro. Caramba. Ah, vocês foram derrotadas. E parabéns por usar faixas mais resistentes do que a roupa. Ué, houve um corte? Que estranho. O que é isso? Ficou até à noite no cenário. A gente não passa por esse cenário à noite, né? A não ser que essa partida aqui tenha sido à noite, mas o lado de dentro do cenário deve ficar igual. Se você se torna mais ruim, você é um cego-teiro de uma luta de um cego-teiro. Onde você está? O mundo do cenário de um cego-teiro é um todo. Você sabe, mas você sabe que isso é um cego-teiro. Você acha que você acha que você trabalha sempre a cada um? Se você não tem um cego-teiro, você não perde. Será que a próxima missão vai ser entre as duas outras equipes? Porque essa aqui parece que não entraram num acordo no final. Olha a filha do Orochimaru. É, o rank foi horrível porque eu apoiei muito. Nada novo. Nada novo. Realmente nada novo. Muito bem. Vamos para a próxima direto. Apareceu alguma coisa ali de missão? Ah tá, deve ter. Eu acho que passar por essas fases do modo história deve estar desbloqueando missões extras. Vamos fazer todas. Ficou faltando uma missão extra lá no Serankagura... É... O Serankagura Burst Renewal lá. Vocês me mostraram depois que eu postei a luta final. Aí aparece lá que foi liberada uma missão extra. Mas eu só fui ver depois que gravei o vídeo. Que eu corto aquela tela de informações. Mas um dia eu vou ter que trazer aquele lado aí que seja como um extra. Se for uma missão só, ia acabar dando o vídeo rapidinho. Isso aí deve ser um organizador, né? Deve ser aquele cara da areia lá do The King of Fighters 14. Ele tá fazendo dois torneios ao mesmo tempo. Ele tá fazendo o SNK Heroínas e o Serankagura Bit Bit Splash. É, esse cara trabalha, rapaz. Ó, o cara tá dizendo que isso aqui é o paraíso dele. Será que vamos enfrentar esse cara no final? Seria a primeira vez que teria uma luta em Serankagura envolvendo um homem. A câmera dá uma balançada, mas a voz do cara não parece estar com... Tá todo estridente. O que é isso? As cutscenes estão meio demoradas, hein? Se eu pelo menos tivesse entendendo, ajudaria alguma coisa. É, vamos jogar com a líder aqui também, mas... Beleza. Eu, Deusa Kura, tá com a metranca aqui. Oi, não, apertei o botão errado. Coloca a metranca nela. Level 3. Tá bom, tá bom. Apesar de que vocês viram que eu apanhei um pouquinho na fase anterior e estou no level 3, né? Também, nós concentramos a luta dentro de uma salinha, cara. Aí não dá, né? Opa, esse cenário aqui, o normal dele é esse, né? O normal desse cenário aqui é a noite. E aí não dá, né? Na maioria das vezes você passa por aqui, tá assim. Ué, equipe da Asuka? 3, 2, 3, 2, 1, E aí não dá muito aleatório isso aqui. Acho que é o outro choque do Kumbi. E que está finalizada? Você vai vir o quê? O seu patrocinador fica Weltym. A metralhadora é ótima. Bem, eu tô me acertando de lá de baixo. Você está achando que o único que tem arma boa? Que novidade, minha equipe ser derrotada em segundos. Ah, deu aquela travadinha ali na Asuka. Pensei que tinha bugado. É engraçado quando acontece em tempo real com outros personagens e você vê. Ah, eu estava segurando o botão. Achei que era uma das minhas companheiras, mas era uma inimiga para finalizar. E eu fiquei segurando o quadrado e não começava o evento. Cuidado, cuidado. Cara, eu acho que essa é a primeira vez que a gente está enfrentando grupos de inimigos com... Com botes vindo junto. Rápido? Ai, caramba. Tinha tanta gente... Ué, quando vai ter uma cena de finalização, a roupa da garota desaparece. Eu acho que a gente não tinha visto isso acontecer aí. Ou só agora que eu fui reparar, né. É sério que ela estava me pegando pelas costas e... Quando eu virei, eu consegui derrotar ela. Vai, 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 vai. Finaliza. Está todo mundo vindo para cima de mim aqui. É impressão minha. Está todo mundo... Nossa, perdi mais uma vida. Ah, entendi. Espera aí. Entendi. Não sei se essa aqui é a última delas, mas... Não sei se é a última delas, acho que não, né. Porque a última não daria para finalizar. Elas estão vindo tudo para cima de mim porque... Nossa, não deu. Consegui ressuscitar alguém antes do final? Elas já tinham derrotado minha equipe inteira, por isso que eu tive que... Eu tive que acabar vencendo todas sozinha. Claro que elas causaram o mínimo de dano, né. Rapaz, parece que você pegou uma garota numa festa. Destruiu a roupa dela e ela pegou uma arma de água e rebentou todo mundo. Muito bem. Rapaz, a fase está mais rápida do que as cutscenes, velho. Ué, está tendo uns cortes de vez em quando. O que está acontecendo? O que é isso? As garotas estão passando alguma energia para ela? É uma ilusão? É, está bem estranho isso aí. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A Minori poderia dar energia para ela de outra maneira, né. se ela quisesse, tipo umas toneladas de doces... Ia dar bastante energia para ela. Só que depois tem que gastar essa energia. Caramba. O que foi? A energia da chatice que está tomando ela? Eita Ela está elevando o cosmo dela Ou deve estar elevando a mente Acabamos de ver Uma prova de verdadeira amizade É Não estou conseguindo mais ranking S O negócio está ficando feio mesmo Ah não, cortei a exibição das imagens Mas deixa eu ver Tem uma carta nova ali Deixa eu ver 20% de 30% a mais de ataque Legal, legal E a carta tem uma ilustração de uma mulher toda rasgada Tá certo Faz sentido, né Next mission Agora vai ser com elas? Agora vai ser com elas? Então vai ser com ela Então vai ser com ela Então vai ser com ela E aí Então vai ser com ela Eu acho que eu sinto o que eu sinto com Asuka, mas... O que é que eu sinto? Eu sou o que eu sinto, mas eu sou o que eu sinto. Ou seja, eu sinto o que eu sinto. Eu sinto o que eu sinto. O que foi? Vai ter prova de amizade aí de novo? Ah não, vai ter foto Rapaz, os caras colocaram até a marca de bronzeado da Homura aqui Mas ainda assim a Homura tá ficando cada vez mais branca, né? Se tivesse mais um Seren Kagura, a Homura não tava mais bronzeada Dá a entender que a Homura tá sempre na praia, né? É uma garota praeira Belezura Vamos ver qual que vai ser a terceira fase Se não for com elas... Ah tá, eu vou ficar bravo Tá, será que estamos dando destaque às líderes? Vamos tirar essa arma aqui da Mirai e vamos com a Homura, a dama O nome até combina, né? Se misturar com português Já tá no level 3? Muito bem Sempre bom, dá uma checada no level de dificuldade da fase Chop 3? É que o shopping tem várias camadas, né? Opa O cenário do barco durante a noite Já passamos por aqui Na verdade, esse cenário é um galpão fechado, então não tem muita variação não Quando tá de dia lá fora não muda muito a iluminação desse lugar Na verdade nem tem luz nesse cenário Cara, de novo, vai ser um grupo inteiro com botes vindo ajudar Tá, derrotei só um inimigo normal Opa, tem uma vindo pra cá, cuidado Talvez eu tenha que arrumar um lugar aqui Que eu possa me esconder na hora de trocar Opa, tá vindo pra cá Vem não Deixa eu finalizar logo Muita coragem da sua parte Vim pra cima de alguém que tá com uma metrante no lugar fechado É só atirar na linha reta, meu amigo Que é atropelamento Eu caí de cima do degrau ali A árvore me empurrou Você atreve a rasgar a roupa da Rumura na minha frente Rasga mais O cara, a única coisa que mata nessa arma aqui é o carregamento Ué, caído Caí do lado de alguém aqui, não sabia se era companheiro ou não É, vamos finalizar aqui Mas eu quero Eu quero dar uma ressuscitada em um dos meus companheiros Com cem pontos é o máximo que dá pra ganhar aqui? Ressuscitei a Mirai? Sim Cuidado Não tem só outras inimigas bots aqui, mas Tem uns robôzinhos que ficam vindo atrás de você Cuidado Esses robôzinhos não erram, mas também se errassem seria sacanagem Ah, foi com você que eu trombei naquela hora Sério? Não O cara me jogou pra cima e me aparou com uma porrada Olha o robô aqui em cima de mim Muito bem Você de novo Até que enfim derrotei ela Essa mulher tava rodando o cenário inteiro, cara Ela tava rodando o cenário todo Quantas ainda tão faltando? Tá faltando a Murakumo e a Yosakura que eu já estou vendo Tá, já foi Muito bem Nem tem como se proteger Elas colocam o braço na frente, mas não foi diferença Tá, o problema é que tá cheio de botas Essa é a Murakumo, não é? Passa bem na minha frente Olha os robôzinhos, cara Tá, tô vendo ali Ponteiro Aquilo é um robô? É um robô, era Agora é uma pilha de sucata Uh! Tive até dúvida ali se Se acertar, mas é a metranca, né, cara A máquina não tem como trazer as companheiras de volta Elas são derrotadas uma vez e acabou A gente ainda tem vida extra aqui Muito bem Caramba, as cutscenes tomaram muito tempo nesse gameplay aqui, cara E agora? Vai ter só duas missões depois dessa? E vai acabar o modo história? É, cara Só se realmente... Oh! Como que é o nome dele? Meiyun Meiyun Olha o Meia aí, ó Melhor chamar ele de Meia que é mais fácil Será que nós vamos ter que escolher as líderes pra... Pra última fase? Uma das líderes? Não é nada de ser com o seu poder. Não é nada de ser com o seu poder. Vocês têm uma grande coisa que dizem... apenas apenas uma pequena experiência. Não é nada de ser louco. Não é nada de ser com o seu poder. Não é nada de ser com o seu poder. Eu não sei... Se você falar... Mas eu tenho uma palavra para me dar... Rapaz, eu vou ter que fazer uma jogada de preparação, porque só tem duas fases. E até agora tá indo tudo bem normal, né? Não tá acontecendo nada diferente. Até achei que poderia ter um Buzz Rush Mode aqui no final, mas nunca se sabe. Eu cortei sem querer de novo, mas... Não, nenhuma imagem... Aquela última de duas estrelas ali embaixo é nova a carta, mas... É mais uma imagem tirada do Estival Versus, que é o melhor Serankagura até agora. Opa, desbloqueou coisas pra loja? Muito bem. Realmente, eu acho que quando você tá passando a fase do modo história, você vai desbloqueando aventuras extras. Opa, vamos enfrentar a vovó jovem de novo? E essa aqui deve ser... Bem, teoricamente essa aqui é a última fase do jogo, né? A não ser que seja desbloqueado... Seja desbloqueado uma nova, um novo modo história de outro grupo. Ou quem sabe um modo história com... Só com as líderes das equipes aí. Teria as fases especiais do jogo. Então é isso aí, povão. Valeu quem acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage Desejo do Quietinho. O link tá aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, povão. Fui. Valeu. 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 Valeu.